Bem, estamos de volta, 9 horas e 10 minutos, primeiro dia da décima Rural Show Internacional. Salatiel Rodrigues, um prazer tê-lo aqui conosco. Lembre-se que nós estamos em 18 sites, praticamente no estado inteiro de Rondônia, que você fala agora. Claro, você, a gente falava um pouquinho antes aqui, você estava lá no começo, né? Quando tinha essa ideia de se fazer Rural Show, com as cooperativas, com o agro crescendo, com tecnologias. E de repente, 10 anos, já se passaram 10 anos, rapaz. Bom dia. Bom dia, Tony. Bom dia a todos que estão ligadinhos aí neste podcast, Rural Cast Show. É a décima Rondônia Rural Show. E para nós, do sistema OCB, Tony, que é as cooperativas do estado de Rondônia, ficamos muito felizes de iniciar esse projeto e hoje está na décima edição. Isso nasceu de uma reunião do Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável de Rondônia, que fica dentro da SEAGRE, que desenvolve o estado. E lá surgiu... Onde buscar um modelo de fazer uma feira para expor nossos produtos, para que os rondonienses, o Brasil, o mundo conhecessem as potencialidades do estado de Rondônia. Prontamente, nós indicamos Cascavel Paraná, que achou o Rural Copavel. Que inclusive... Se viu com um modelo. Um modelo, inclusive, para não passar batido. Tem mulher que está sofrendo porque quer entrar na casa dos outros, da vida dos outros, da família dos outros. Não é possível que você não seja capaz de construir a sua própria família, a sua própria história. Sai desse lugar que... É muito precioso o tempo aqui e os internautas são muitos. Queremos convidá-los para vir conhecer a Rondônia Rural Show. E na quarta-feira, a grande palestra, Cenários do Agronegócio e Cooperativismo do Futuro. Sabe com quem, Tony? Sim. Com o presidente da Show Rural Copavel do estado do Paraná, Dilvo Groli. Quarta-feira, às 14 horas, aqui no Salão Principal. Qual é o tema? Você falou o tema? Cenários do Agronegócio e Cooperativismo do Futuro. Você sabe, Tony, que o que segura a onda desse país e do estado de Rondônia é a agricultura, é o setor produtivo. Nós temos mais de 100 mil pequenas propriedades da agricultura familiar, pequenas propriedades que produzem. E aqui na Rondônia Rural Show estão sendo tudo isso sendo mostrado. As nossas cooperativas da agricultura familiar, nossas cooperativas de produção, estão todas aqui. As nossas cooperativas de crédito com linhas de financiamento. São quantas? Quantas cooperativas hoje? Hoje tem mais de 20 cooperativas aqui, incluindo as cooperativas de crédito. E nós estamos com o stand da OCB Rondônia, para as pessoas conhecerem como constituem a cooperativa, como se constrói o documento da cooperativa. Inclusive, nós vamos ter uma cooperativa constituindo dentro do stand, aqui dentro da Rondônia Rural Show, cooperativa de cacau, que é a Cooper Car. Cooperativa dos produtores de cacau do estado de Rondônia. Então, Antônio, esse modelo de agronegócio, setor produtivo, está muito forte e nós estamos tendo essa oportunidade. O tema da palestra que você falou, que se situou agora há pouquinho, que vai vir com o presidente lá de Cascavel, Fala de cenários. Na sua visão, como cooperativa, o cenário é favorável hoje para a Rondônia, super favorável. A gente vê isso nos números que se espera para a Rural Show. Cenário super positivo. Com certeza. Eu não digo só para as cooperativas, Tônio, eu digo para o setor produtivo. Porque é uma vitrine tecnológica a céu aberto. Conhecimentos, inovação. E nós fomos buscar isso na Rondônia, na Show Rural Copavel e na Rondônia Rural Show implementar. Eu quero aqui, Tônio, parabenizar o governo do estado, parabenizar a coordenação, juntamente com o secretário de estado de agricultura, Luiz Paulo, e o secretário adjunto, Janderson Dallazen, e os expositores, porque acreditam. Mas a peça fundamental aqui nessa feira é os visitantes. Porque às vezes, igual o Renato colocou aqui, às vezes o rondoniense não conhece as nossas potencialidades. Então, através aqui deste site, que está aí, 18 sites espalhados pelo estado de Rondônia, que o Brasil e o mundo têm oportunidade de estar acompanhando, que você venha conhecer pessoalmente. Claro, pelo vídeo, pelas filmagens, mas você vindo, vê a alegria das pessoas que estão aqui produzindo. O estado de Rondônia se destaca, Tônio. É o terceiro maior estado em fase de crescimento, renda per capita, e também, pelo número de população que tem, não chega a 2 milhões de habitantes, e desenvolve e exporta tanto. Exporta conhecimento, exporta produtos, e Rondônia está na trilha do desenvolvimento. Infelizmente, nós temos que falar isso aqui, eu vi o Renato colocando muito bem, se não investir em logística, que é infraestrutura, o estado perde muito. Que nós temos que integralizar o estado de Rondônia a outro estado, integrar, integralizar as suas produtividades, integrar, você vê, os voos. Aqui em Giparaná, não se encontra mais voos para os nossos visitantes e os investidores. Vilhena está suspendendo os voos. Porto Velho diminuiu muito os voos. E sem contar com a BR-364, que infelizmente, não digo só pela produtividade, pela logística, eu digo pelas vidas que estão ceifando essa BR-364 também. Você falou, eu ia citar a BR-364, porque a gente notou, tem uma observação do governo do estado que busca um projeto para... Duplicação. Duplicação. É uma situação antiga, não sei se isso realmente vai conseguir sair do papel, mas seria, até pelo crescimento do estado, essa mudança do modal, né? De fazer com que realmente a coisa consiga atingir e atender, de uma forma geral, o estado de ponta a ponta, de sul a norte, né? Olha para você ver, nós vivemos uma logística muito favorável. Se você colocar aqui, digamos, Porto Velho, Porto Velho você sai para os países andinos, nós precisamos a 319. Você falou da duplicação da 364. 319 é que liga Porto Velho a Manaus. Você sai para o Acre, graças a Deus, foi concluída a ponte lá, da Vista Alegre, lá da ponte do Abunã. Agora liga o Acre aos países andinos ali, Peru, Bolívia e outros ali. E a 364, Tony, precisa de urgentemente essa duplicação. A duplicação é pela vida. Existem projetos já aprovados, existem já pessoas que querem privatizar o estado, que é privatizar. Então isso é importante para escoar a nossa produção. E eu digo que a BR-3004 é uma espinha dorsal, onde todas as rodovias estaduais descarregam nela e ela exporta para outros estados brasileiros. E aí daqui para Porto Velho. Então o estado de Rondônia é um estado extremamente agrícola e agropecuário e tenho certeza, entendeu, que o pessoal também irá olhar, os nossos representantes, a questão aquaviária, a questão de logística, de trens também. Tem que, às vezes, haver isso. Você falou, o transporte modal não é só a BR, é todo sentido aéreo e aí vai. Tudo que garanta a exportação, né? O escoamento, né, Tony? O escoamento da produção. Ô Salatiel, você tem um compromisso daqui a pouquinho, vai começar já já a abertura. Mas assim, você já andou bastante hoje por aí, né? Aumentou a estrutura de mais estandes, mais ruas asfaltadas. O que você viu aí de diferente do ano passado para cá? Tony, muita diferença. Nós já estamos com a nossa equipe aqui desde a semana passada. Chegamos antes de ontem e ontem aqui acompanhando. Há uma diferença visível. É claro. Quem chegar aqui já vai ver alguma coisa bem diferente. As pessoas, eu digo o seguinte, não reclame. Ajude. Porque o governo está tentando fazer a sua parte. Olha para você ver. Nós estamos na décima edição. A show Rural Copavel está na trigésima quarta. São 34 anos. Jamais nós vamos compará-los agora. Mas a tendência só é crescer. Agora, existe assim, Tony, umas manifestações nossas, que é para melhorar. Por exemplo, a estrutura está ótima, está crescendo, estamos bem, mas precisamos melhorar. na questão dos terrenos, para passar para as empresas, para construir suas estruturas fixas, físicas, para poder não ter muito investimento. Porque hoje estão um absurdo os valores dos estandes móveis. Então, nós temos que ter estrutura física, igual as outras feiras. Igual a Grishow, igual a Show Rural Copavel. Mas nós estamos na busca. Somos parceiros desde o início. Já me coloquei à disposição. Colocamos à disposição os temas, as cooperativas e as empresas. Então, a melhoria é visível, sim. Temos que elogiar. Reclamar menos, elogiar e ajudar mais. Está certo, então. Vou te liberar aqui, Estratião. Uma boa feira para as cooperativas. A expectativa da organização de ultrapassar os R$ 2,6 bilhões. Existe uma meta aí das cooperativas? Tem alguma coisa nesse sentido aí? Olha só. De negócios? As nossas cooperativas, elas vieram para somar. Somar. Você sabe que nós estamos vivendo um momento do país, entendeu? Falta de ajuste. Nós temos um problema em Rondônia que vai faltar armazéns para armazenagem do milho. A produção está crescendo muito. Apesar do preço ainda baixo da soja, do milho e do gado, os rondonienses acreditam muito nas potencialidades. Eu quero crer que iremos ultrapassar, com segurança. Parece-me que já fizeram uma projeção de 250 mil visitantes. Tem 600 empresas e tem aí entidades, todas parceiras aqui do agro. Queremos crer que ultrapasse isso. Vamos ser otimistas. Porque o país não tem espaço para pessimismo. Apesar de tudo que está acontecendo. Mas nós temos que pedir aos nossos governantes que olhem para o setor produtivo, olhem para o agro. Porque é ele que coloca o alimento à mesa dos cidadãos. É ele que é a mola propulsora do desenvolvimento do país. Que exporta para outros países que nós precisamos levar a comida à mesa do cidadão. É isso aí. Obrigado, Salatiel. Se a gente sair daqui agora e for lá no stand da OCB. Tem um cafezinho lá? Tem café, tem água, tem energético, tem bala doce, tem água gelada. Bom. Do que tem lá não falta nada, Tore. Ah, beleza. Gente, um abraço. Obrigado, Vácio. Obrigado. Aí, Tony, obrigado a todos. Aí, ó, continue aí no Rural Cast Show que você vai ficar por dentro. Eu acredito que vocês vão divulgar aqui números, até preços, entendeu? É bom pegar essas informações da nossa agricultura. Sucesso para vocês. E você que está nos assistindo, venha para a Rondônia Rural Show. Hoje é o primeiro dia. É de 22 a 27. E esse ano é diferente, né, Tony? Também tem shows. Tem shows, né? Exatamente. Comidando aí para os shows também. O entretenimento é bom. Porque ninguém... Ninguém é de ferro. Só trabalhar, né, Tore? Vamos ter um pouco de lazer também. Um abraço. Deus abençoe vocês. Toda a imprensa aqui. Em nome de vocês, cumprimentá-los e parabenizá-los. Vocês têm um papel fundamental que é levar as informações. Parabéns. Eu considero vocês o quarto poder. Obrigado. Um abraço e Deus abençoe a todos. É isso aí. Obrigado. Obrigado, Salatiel. A gente vai dar uma paradinha aqui. Mas daqui a pouco a gente volta. Temos muito mais coisa acontecendo nesse primeiro dia, né? Agora só são nove e meia da manhã. Daqui a pouquinho, dez horas da abertura oficial. E aí a gente volta daqui a pouco trazendo mais detalhes. E quem sabe, né? Conversando com você depois, viu, Salatiel? Mais tarde, durante a semana, para ver como é que está essa... Hoje é só o primeiro dia, né? Exatamente. Muita coisa. E aí, Tony, só para encerrar aqui, desculpa aí. Nós estamos com um projeto agora aqui no Rondônia Rural Show, Somos Copy. Que projeto é esse? É onde nós queremos inserir essa marca nos nossos produtos, nas nossas cooperativas. Então, nesse projeto, nós queremos que você, que produz através das cooperativas, coloque essa logo. Somos Copy. A gente volta daqui a pouquinho na décima Rural Show com a Rede de Sites, mostrando o primeiro dia e todos os dias desta décima Rural Show. Voltamos daqui a pouquinho. Música Música Legenda Adriana Zanotto